Todas nós temos uma escolha a fazer hoje. Podemos assumir a responsabilidade por nossas ações ou podemos dar desculpas. Podemos dizer, de fato gritei com os meus filhos, mas é porque essa casa é tão pequena. Mas Deus não nos chama para dar desculpas. O que somos chamadas a fazer de acordo com Romanos 12 é, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Ou podemos falar, ai, ai, é aquela época do mês. Mas a palavra ensina, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Posso pensar, meu trabalho é tão estressante. A verdade diz, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos do Espírito e sirvam ao Senhor. Uma mãe pode se submeter ao pensamento, estou exausta, não consigo fazer nada. Mas a palavra nos anima, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Ou a mãe pode sentir, minha família é desse jeito. Mas a verdade diz, não retribuam a ninguém, mal por mal. Ou, meu ex sempre me menospreza. Mas o pensamento que traz vida é, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Uma filha é tentada a pensar, meus pais nunca me encorajaram. Mas Deus diria, você pode inventar desculpas para suas ações ou pode confiar no poder de Deus e obedecê-lo. Qual você escolherá hoje? Você ouviu, buscando a Deus com a viva nossos corações.